Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do GXCM, estamos aqui mais uma vez aqui fazendo um vlog para vocês diretamente da motoca, rodovia Anhanguera aqui, Campinas, São Paulo e é isso aí, vamos que vamos, estamos juntos e é nóis, grande abraço a todos que acompanham o canal pessoal, o vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre pilotagem na chuva lembrando sempre que esse é um dos detalhes mais críticos aí que quando a gente está começando no motociclismo se tiver pessoas para dar essas dicas para a gente, a gente acaba não cometendo esses erros e que acaba poupando a gente aí de muitos acidentes e aproveitando que está chovendo aqui né, já estamos andando na chuva vamos fazer um vídeo para vocês, vamos comentar aqui sobre algumas dicas para andar de moto na chuva pessoal, a primeira dica que eu sempre dou para quem vai andar na chuva é reduz a velocidade, reduz a velocidade, reduz a velocidade porque é perigoso quando está chovendo né galera, a velocidade mais alta fica mais complicado então, o que eu falo é, reduzir a velocidade, evitar andar em alta velocidade porque é complicado se você precisar fazer uma frenagem, você vai precisar de muito mais espaço né, para estar freando e o risco de escorregar é bem maior então, ficar atento a isso também, velocidade, reduzir, ficar ligeiro, entendeu? outra coisa pessoal, que eu sempre alerto meus amigos aí, quando vem conversar comigo, que estão indiciando aí no motociclismo quando for andar de moto na chuva, outra coisa também é tomar cuidado com essas faixas, ó, pintadas no chão essas faixas galera, quando chove é um perigo isso, por quê? porque ela é tinta, mesmo que eles colocam, parece um pó de vidro nela, que é um negócio que deixa ela, é um produto que deixa ela um pouco áspera mesmo assim ela não dá a liga o suficiente como se fosse o asfalto, para ela segurar bem aí, para frear bem, ou até mesmo acelerar, ou você curvar em cima dela então, uma dica que eu sempre falo também, é ficar atento com faixas, faixas de pedestre, qualquer faixa de sinalização pintada no chão tomar muito cuidado, que na chuva, no seco ela já escorrega, na chuva então, pior ainda fica atento também, é com isso e a questão de trafegar galera, falando de trafegar também pela pista, igual eu estou aqui, ó na faixa da direita da rodovia, fica sempre atento, né fica sempre atento com esse meio, tá vendo aqui esse meio, onde o gol aqui está indo com a roda ele está meio que para o canto, mas se vocês olharem bem, eu não sei se a imagem está dando para ver deixa eu limpar aqui o vidro da câmera, é que está chovendo, né ó, se vocês verem, sempre fica, né, um espaço aqui no meio esse espaço galera, ele tem graxa, ele tem óleo, porque é onde o meio dos carros vão, tá vendo então isso aí, os carros pingam óleo, pingam graxa e a dica é a dica é, não ficar trafegando por esse meio, entendeu apesar de a recomendação ser sempre para ficar aqui, ó no meio da faixa, mas esse meio aqui se vocês veem quando a pista está seca, ele chega a ficar preto e aquilo é óleo, pessoal então você ficar atento com óleo, sujeira que cai do carro, óleo, graxa fica atento a isso aí, porque você pode pisar nesse óleo e escorregar você pode pisar nesse óleo aí, escorregar e cair então fica sempre atento, principalmente em curva nunca entre em curva pisando aqui nesse meio, aqui, ó, nesse óleo é muito perigoso evite, porque aí é parte suja é bom tomar cuidado e com a faixa aqui também nunca pisando nessas faixas aí evita ao máximo reduzir a velocidade, né vai entrar em uma curva né, reduza nunca nem pista seca, nem pista molhada nunca reduza dentro da curva ou dê acelerada brusca ou queima a embreagem dentro de curva porque isso na pista seca já pode te derrubar na pista molhada aumenta essa chance aí pra 99% de você cair se você der uma queimada de embreagem ou uma reduzida ou até mesmo subir marcha dentro de uma curva chovendo em hipótese nenhuma você deve reduzir ou subir marcha dentro de curva molhado então piorou jamais é extremamente perigoso leva pra 99% a chance aí de você sofrer um acidente de você cair com a sua moto e outra questão também que eu sempre falo é ficar atento com os freios galera isso mesmo ficar atento com os freios porque quando você tá andando com a moto essa dica vai pra quem tem motocicletas freio tambor o freio tambor ele é fechado ele não tem contato externo mas quando chove muito acaba entrando água e molha a lona de freio e o que acontece quando molha a lona de freio na maioria das vezes ele limpa ela ele limpa ela ela fica e fica úmida e o que acontece aumenta mais a potência de frenagem ou seja é aquele que as pessoas falam o freio garrou o freio travou então ficar atento a isso também quando você tá andando na chuva muito intensa a tendência do freio vai limpando que aquele pó que tá lá dentro vai ficando e vai indo pros cantos e a lona fica mais consistente ela vai frear mais então ficar atento a isso porque o freio fica mais forte também fica mais preciso e o freio tambor corre esse risco de estar travando aí você às vezes você puxa com a mesma proporção você aciona o freio com a mesma força que você aciona ele normal seco e ele acaba freando demais você trava e acaba trava a roda e acaba acontecendo acidente pra quem tem modo com freio ABS não vai ter esse problema porque freio a disco freio ABS ele vai controlar e não vai fazer milagre mas vai controlar e vai te ajudar pra você não travar a roda na chuva mas essas dicas pessoal são válidas pra quem está iniciando no motociclismo está começando agora o que aquela moça está afrontando ali pra quem está começando agora não tem muita experiência fica sempre atento a isso vestuário galera na chuva é sempre bom você estar usando capa de chuva proteção adequada mas sem abrir mão aí da proteção se você não tiver jaqueta impermeável coloque a jaqueta coloca a capa por cima porque mesmo você você vai estar protegido da chuva em caso de acidente você está protegido contra escoriações aí pelo corpo usando a roupa de proteção usar sempre luva não tem luva impermeável vai com a sua luva normal mas vá de luva não fique sem luva aí pra você andar pra não correr risco beleza galera então essas foram as dicas do canal de XCM de hoje pra vocês principalmente nossos amigos iniciantes no mundo do motociclismo que está começando agora que vai comprar uma moto vai começar a andar entendeu e ficar atento aí pra não correr nenhum risco e evitar minimizar o máximo possível o risco de acidentes ao trafegar em chuva beleza então é isso aí um grande abraço a todos valeu valeu e até o próximo vídeo fui